Professor, a partir do ano que vem, a bancada negra no Congresso Nacional deve aumentar cerca de 8,9%. Dos 540 parlamentares da Câmara, dos Deputados e Senado, 141 se autodeclaram negros. Apesar desse aumento, em um país de maioria negra, não vemos uma representação igualitária nos espaços de poder. Tivemos regras de incentivo à participação de pessoas negras e mulheres, como a reserva de 30% das candidaturas femininas ou mesmo o peso 2 voltado para os votos dados a mulheres e negros no cálculo do fundo partidário. Eu queria perguntar para o senhor, essas regras são suficientes para aumentar a representatividade? E qual é a avaliação do senhor e o que mais pode ser feito? Priscila, essas regras são boas. Eu não acredito que nós tenhamos 140 parlamentares negros. Tanto do ponto de vista do fenótipo, do ponto de vista do envolvimento, aí é que não temos mesmo. Eu gostaria muito de ter no Congresso Nacional 140 parlamentares negros com a pauta racial. Não temos. Mas essa iniciativa, ela me parece adequada. Como eu disse, o desafio nosso é realmente organizar o voto negro. E essa organização, ela, na minha opinião, não aconteceu como nós imaginávamos agora nessas últimas eleições. Elegemos pessoas que trabalham com a pauta racial. Mas, na minha avaliação, ficamos aquém. Eu estou confiante na eleição municipal, que permite um outro tipo de organização. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Que tal estabelecer a meta de eleger vereadores em todo o município com mais de 50 mil habitantes? Algo desse tipo. E aí, construir uma base municipal e ir crescendo. Tom. E aí, construir uma base municipal, que é 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 uma base municipal.